Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a banda Whitesnake Whitesnake é uma banda da Inglaterra famosa nos anos 80 com músicas como Is This Love, Here I Go Again Still The Night entre várias outras foi formada em 1978 em Middlesburg na Inglaterra por David Coverdale David Coverdale fazia parte da banda Deep Purple após sair desta fundou Whitesnake A banda Whitesnake teve seu auge nos anos 80 quando as suas músicas foram para o topo das paradas dos Estados Unidos sendo dedicado para prêmios principalmente a música Is This Love que é a mais famosa e lembrada da banda até hoje cujo clipe também fez sucesso Porém em 1990 a banda se separou após o disco Sleep of the Tank não vender muito David Coverdale formou uma dupla com Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin e ficou até 1993 após uma reformulação a banda Whitesnake voltou em 1994 e ficaram até 1997 depois voltaram novamente em 2003 e desde então não se separaram mais a banda lançou mais de 10 discos ao longo dos anos já vieram fazer shows algumas vezes no Brasil incluindo no festival Rock in Rio de 1985 tendo sido a mais recente apresentação no ano de 2019 da formação original e do auge da banda continua apenas o vocalista e fundador David Coverdale o cantor tem atualmente 69 anos de idade e continua em atividade na banda e você o que acha comente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima